Olá pessoal! Hoje vamos mergulhar no mundo fascinante das vacas leiteiras. Se você é agricultor ou simplesmente tem curiosidade sobre as campeãs da produção de leite, está no lugar certo. Para começar, vamos falar da holandesa preta e branca. Essa vaca é uma verdadeira máquina de leite. Originária da Holanda, a holandesa não é só popular, ela é prolífica, produzindo mais leite do que qualquer outra raça leiteira. Em um dia normal, uma holandesa pode te dar cerca de 23 litros de leite. Sim, você ouviu direito. Seguindo em frente, conheça a vaca Jersey, menor que a holandesa, mas poderosa à sua maneira. Essas vacas adoráveis, com sua pelagem marrom clara distinta, são conhecidas por produzir leite com alto teor de gordura butírica. Perfeito para fazer queijos e manteigas com um sabor de outro mundo. A próxima da nossa lista é a Ayrshire. Essas vacas vêm da Escócia e são muito respeitadas por sua capacidade de se adaptar a vários métodos agrícolas. As Ayrshire são resistentes e seu leite de alta qualidade, com a quantidade certa de gordura e proteína para deixar seus produtos lácteos deliciosos. Não podemos esquecer da Guernsey. Conhecida por seu leite dourado, sim, dourado por causa do alto teor de beta-caroteno, a Guernsey oferece um leite que não é apenas saboroso, mas também cheio de nutrientes. E por último, a pardo suíça. Vinda dos Alpes suíços, essa vaca é forte como ela só. Ela produz leite com um equilíbrio perfeito de proteínas e outros nutrientes, tornando-o ideal para a produção de iogurte. Então, é isso aí. Se você quer aumentar a produção da sua fazenda, ou é apenas um entusiasta de laticínios, conhecer essas vacas leiteiras campeãs pode realmente mover seu conhecimento. Obrigado por assistir e até a próxima!